As palavras, a orientação da espiritualidade. Buenas tardes. Como estão? Todos bem? É com muita alegria que podemos nos mostrarmos através dos medianeiros, porque presentes sempre estivemos em todos os trabalhos que Nossa Mãe Maria Santíssima nos confiou. Mas nós sabemos que todos ainda precisam ver, ouvir, para acreditar no amor de Deus, quando manda a todos o consolo, a palavra amiga, o abraço afetuoso, a esperança para a continuação dos desafios da vida. Somos todos muito gratos pela confiança que cada um deposita em nosso trabalho, que cada um que busca a casa de Nossa Madre Maria Santíssima vem confiando no amor de Deus, no amor de Jesus, no amor de Maria Santíssima. Nós aqui somos os seus humildes servos, os seus humildes trabalhadores. Assim como todos vós, chegamos aos pés de Nossa Mãe Maria Santíssima com as dores no coração, com as mágoas, com as tristezas. E ela nos deu um caminho novo, uma nova forma de olhar a vida, de olhar as costas e de acreditar na melhoria através do trabalho, o trabalho de edificação das almas. Porque é desta forma, dando o que se recebe, que construímos uma estrada florida, uma estrada com mais consciência, com mais poder de decisão assertivo. E nesta tarde de hoje, nós estamos aqui para trazer este amor depositado em cada um de nós, por Nossa Mãe Maria Santíssima, para depositar nos vossos corações, para que desta forma, assim, vocês possam também depositar nos corações de todos aqueles que nosso Senhor Jesus confia a cada um de vós. Porque estamos todos na mesma seara, trabalhando por um mundo melhor. Todos nós envolvidos no amor de Jesus, no amor de Maria Santíssima e da espiritualidade superior. Somos todos muito gratos a doutor Bezerra de Menezes, que confiou no que tínhamos de mais belo, guardado lá, escondido, mesmo quando mostrávamos a nossa revolta e a nossa dor, diante dos fatos que foram ocorrendo ao longo da nossa estrada. E ele nos disse, temos um trabalho para fazer um caminho novo. Estamos acá todos nós, confiantes neste irmão que confiou em nós. Graças somos a todos vós que adentraram a casa de Nossa Mãe Maria Santíssima, confiantes também no nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos. Salve Jesus, Salve Maria Santíssima. Graças, irmãos. Graças. Oi, gente. Como vocês estão vendo, a gente está assistindo, eu estou assistindo, um vídeo. Então, se você está assistindo um vídeo, dá um like. Se você gostar, é claro. Eu acho que você vai gostar, porque eu gosto muito. Dá um like, compartilha. sabe, tem um sininho que você pode receber depois algumas informações a respeito dos vídeos. Então, se você gostou, like. Tá bom? Vamos fazer os nossos vídeos, vamos fazer as nossas mensagens rodarem pelo mundo. Quanto mais pessoas aprenderem, quanto mais pessoas souberem do que a espiritualidade está falando, melhor o mundo será. Eu acredito nisso. E você, acredita? Então, dá um like. e então, vamos lá.